Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV Hoje está chovendo um pouco em São Paulo, meio friozinho, mas para variar Nosso programa está cheio de calor humano e calor dos acontecimentos também, viu? Vou chamar o nosso time, começo com Vladimir Alves e seus buchichos Vem pra cá Vlad, ele tem bomba hoje, gente Tem bomba, boa tarde Sônia, boa tarde a todos Olha, hoje vamos falar o drama que um artista está enfrentando É mesmo? E não é brincadeira, é sério É sério? É, envolvendo um artista que o Brasil inteiro conhece Tá certo, daqui a pouquinho você fica sabendo também, não imagino que seja não Mas hoje, terça-feira, temos nossa convidada muito especial Márcia Piovesan da revista Titi Tia Aqui com a gente, vem pra cá, Marcinha Boa tarde pra todo mundo, boa tarde Sônia Boa tarde Ai, como você está linda com essa roupa Oi, oi, muito obrigada Toda colorida Tá linda Tá certo Marcinha aqui com a gente, cheia de Titi Tia Já já você fica sabendo também, tá? E Alessandro Lobianco, né? O menino do Rio vem pra cá Boa tarde, gente Boa tarde Olha, hoje eu tenho uma bomba de um dos maiores nomes da televisão É mesmo? E algumas notícias que a gente deu aqui se confirmando também Deu com pouco tempo, né? Pra variar, né? É, é o famoso lavar É, exatamente, viu? Bom, olha, hoje aqui vai estar um bombardeio Bomba daqui, bomba de lá Gente que se cuide aqui no meio, né, Marcinha? Porque é isso, viu, gente? Mas, Vlad, conta um pouco Então, hoje eu vou trazer aqui, Sônia, pro programa Um drama de um artista muito conhecido A gente, a pessoa que pensa em iniciar na carreira artística Já vai logo pensando Eu vou conquistar fama Vou conquistar dinheiro Vou conseguir dar um jeito na minha vida Sim, parece que uma coisa vem grudada na outra, né? É, mas, às vezes, vem a fama Às vezes, vem o dinheiro Às vezes, vem o sucesso E, de repente, tudo vai embora Não fica, né? Não fica Você fala assim, como é que pode você ter uma projeção nacional Ficar conhecido nacionalmente E, da noite pro dia, você vê que não é tudo aquilo Sim Fica parecendo uma fábrica de ilusão E você fica refém disso tudo E é o que está acontecendo com esse artista Tá Já são mais de 20 anos na estrada Sério? É bem conhecido Muito mais do que 20 Ele começou criança E hoje ele enfrenta um drama Ele quer fazer uma revelação também E a gente vai compartilhar com vocês aqui Com o pessoal de casa, com a imprensa O que está acontecendo Já fica tensa aqui Mas é preocupante Porque, por conta disso tudo Que está acontecendo E também do que não está acontecendo Sim Na carreira dele Ele tomou uma decisão É mesmo E nós vamos anunciar a decisão dele aqui hoje Tá certo Então, gente, daqui a pouquinho Nós começamos a mostrar essa história Em detalhes pra vocês Como eu disse também Não sei do que se trata Mas vamos acompanhar direitinho aí É alguém que realmente está passando por um momento difícil Mas já passou por uma fase muito boa Já Pelo jeito, né? Então, daqui a pouco vamos saber o que aconteceu Mas antes disso Vamos falar ainda do chá de revelação Da Viih Tube E do Iria Já está dando o que falar até agora Ontem a Viih Tube estava brava Com aquela história de que não teria convidado a Juliette Deu aquela desculpa esfarrapada Que estava com o número errado Não convenceu ninguém Mas o assunto terminou ali A Juliette falou Quando o bebê nascer A menininha nascer Ela vem visitar Bom, hoje Quem está bravo É o Eliezer Caramba É o Eliezer Que ninguém acredita que seja o Eliezer Porque Olha, eu fui olhar bem Depois que você falou Ele cismou que o Eliezer não foi no chá de revelação Ele era a cara do Luan Santana Não está mais Porque ele disse que todo mundo ficou criticando Aí, olha lá Eliezer desabafa sobre ataques e críticas Após já revelação com o Viih Tube O ex-BBB abriu o coração nos stories do Instagram E ele ficou muito chateado Realmente com algumas críticas Que algumas não foram várias, né? Muita gente comentando esse tipo de coisa Vamos ver o vídeo E depois eu tenho que falar em cima disso também Vamos lá Por que será Que a felicidade de uma outra pessoa Talvez que você nem conheça Incomoda tanto? Assim Eu vi algumas coisas Que foram publicadas ontem E é assim Tudo assim Nossa O choro dele é de desespero Vocês acreditam Que tem pessoas Que pegam fotos minhas Antigas Sorrindo Para comparar o meu sorriso antigo Dizendo que o meu sorriso antigo Era mais feliz Do que com o sorriso Que eu estava na foto Meu Deus do céu É um absurdo isso Mas já tem tanta gente preocupada assim Se eu estou feliz Se eu estou curtindo Se eu estou desesperado Se eu estou chorando Não, gente Eu estou vivendo o melhor Momento da minha vida Tá? Nunca sabia de outra coisa A não ser minha filha Claramente Visivelmente Vocês são um banho de gente Além de doente Infeliz Gente É só isso Porque gente feliz Não faz isso não Gente feliz Não vai fazer um negócio desse não Fico tentando colocar Infelicidade Onde você não tem Sabe por que eu não sou Escancarado Para mostrar que eu estou feliz? Porque eu estou bangueado Gente Ainda estou bangueado Então acho que eu tenho o direito De eu querer aparecer Bangueado Nas fotos Do chá de revelação Da minha filha Eu tenho esse direito Ou não Ou você queria aparecer Bangueado Nas fotos Do chá de revelação Da sua filha Bom, de volta Que é o nosso programa Olha, se aproximando A data do Teleton Nos primeiros dias De novembro Hoje teve entrevista Coletiva Com todo o pessoal E está aqui o livro Que eu estou recebendo Da CD Teleton 25 anos Laços de gratidão Os 25 anos Do Teleton No Brasil E olha que data redonda Bonita 25 anos Tem depoimento De tanta gente querida Que participa ativamente Que já participou Que vai voltar a participar Porque todo mundo entende Que é uma causa nobre Não tem nada maior Tem um destaque aqui Tão bonito Gente Para o João Augusto O filho do Gugu Vamos ver se a gente consegue Ler aqui Mas eu sou péssima Para ler Com a minha lente Então Não vou conseguir Acho que agora eu vou conseguir Vai Vamos lá Você não quer ler Deixa eu ver aqui Se eu não conseguir Você vê Meu pai falava Que o Vlad vai ler Então vamos lá E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto